Dois terços da bancada do Piauí votaram a favor do impeachment da presidente Dilma ontem à noite no Senado. A petista Regina Souza disse que o impedimento da presidente é uma conspiração e que vai resistir bravamente nos 180 dias do afastamento de Dilma. Que nestes 180 dias estaremos aqui combatendo o bom combate e também estaremos no nosso fronte original, as ruas. Nós lutaremos para recolocar as coisas no seu lugar certo e original e vamos recontar a história como ela de fato aconteceu. Se há algo que aprendemos é que deslealdade e traição não tem perdão. Dilma foi traída pelos que compartilharam o poder com ela. Outro senador do Piauí que também votou contra o impeachment da presidente Dilma foi o senador Elmano Ferra do PTB. A gente vai conversar com ele agora pelo telefone, ele está em Brasília e eu queria saber do senhor, senador, por que o senhor votou contra o impeachment se antes o senhor já tinha se manifestado favorável ao afastamento da presidente. Estava me pronunciando de forma justa, sem paixões políticos partidárias e sobretudo sem previsão de qualquer natureza. Quer dizer, por exemplo, o meu partido, o PTB, tem uma orientação com relação à questão, não é? E contra a pressão de qualquer autoridade ou liderança, quer seja do âmbito nacional, regional e local. Com voto de convicção. Ao discursar, o senador Ciro Nogueira do PP reconheceu os avanços na área social do governo do ex-presidente Lula, mas disse que o país precisa de mudança. Somos todos representantes do povo. Estamos aqui por força do voto democrático. Somos todos também obedientes à Constituição cidadã, feita por escolhidos do povo. E foram eles, os constituintes, que promulgaram a carta que estamos seguindo à risca hoje e que estipula que somente os representantes do povo é que podem conduzir um acontecimento na dimensão de um impeachment. Essa casa não faz aquilo que o povo não quer. O povo é soberano.